Pessoal, caçador de cruz de volta e eu vou mostrar essa vítima aqui né, provavelmente mora aqui nesse assentamento, morava aqui e essa vítima aqui ela nasceu no dia 12 de setembro de 1951, aqui tá as iniciais né, NPDES e ela faleceu aqui, o acidente VAO foi no dia 1º de maio de 2013 né, em pleno dia do trabalhador era um feriado né, a gente não sabe qual é a causa do acidente, mas não tem vestígio nenhum aqui, assim, pedaço de carro, alguma coisa né que sempre fica, provavelmente deve ter sido morto né, então tá aí, mais uma vítima aí da BR-349